Pessoal, nós estamos aqui numa extensão de trigo, numa das unidades de avaliação de materiais e manejo que a Caravill tem, uma extensão tecnológica de trigo em Ituboranga. Eu quero falar um ponto importante para a cultura do trigo, que é o regulador de crescimento. O regulador de crescimento, ele é um hormonal no qual ele faz com que a planta cresça, ou seja, se desenvolva menos. O grande objetivo dele é fazer a parte estrutural da planta para que não ocorra tombamento. Mas o regulador de crescimento, ele é um produto muito técnico. Existe um momento exato da aplicação que o produtor deve se antenar. Esse momento exato é quando o primeiro nó seja totalmente visível na planta e o segundo nó perceptível. Se o produtor aplicar depois desse ponto, vai ocorrer o que? O estrangulamento das panículas lá na frente. E se ele aplicar antes desse ponto, o produto não tem efetividade nenhuma. Como que se toma a decisão de aplicação desse material no trigo? Principalmente, variedade. Variedade que tem uma característica de crescimento maior, deve-se utilizar o regulador de crescimento. E para aquele produtor que trabalha um pouco mais com nitrogênio, ou seja, um pouco mais de tecnologia, deve-se fazer também a utilização do regulador de crescimento. O produto, ele é variável em dose, de 200 a 400, justamente para se ajustar em cima do nível de tecnologia do produtor. Mas é muito importante, para anos mais fechados, ou para níveis de ureia mais elevado na lavoura, fazer a utilização do regulador para que ela não cresça e acabe não tendo tombamento e consequente perdas de produtividade na cultura do trigo.